Todas as mulheres, todas as mulheres do mundo carregam no peito a tatuagem da força e todas são paz e luta. Todas as mulheres do mundo são o espelho do que a vida quer das pessoas. Todas vocês, mulheres, são a meta do firmamento, são a esperança, vocês são e dão a vida. Fazem dos legados mais difíceis conquistas fáceis e memoráveis. Todas são batalhadoras, são doces e frágeis, mas capazes de lutar até o fim pelas pessoas que amam. A Prefeitura de Machadim deseja um feliz dia para todas as mulheres. E obrigado por existirem e fazerem existir. De coração, feliz dia da mulher!